Gente, recebidos pagos da Shopee! E ó, ganhei brinde. O que é isso? Não, isso aqui eu vou falar o que é já já, calminho. Calma, calma que eu ainda vou abrir. Mas gente! Ai, nós ganhamos presente! Gente, a pessoa não se contenta de ansiedade! Vamos ver o tamanho da caixa. Olha só. Levanta essa caixa aí e vê se tu consegue. Ah, não consigo. A xícara... Tá pesada! Tem que tomar cuidado com a xícara. Será que tem presente pra Maria aí dentro? Ui, que delícia! Será que tem presente aí pra dona Maria? Achei! Chegou! Olha ela, amor. Anderlei, meu filho, chegou. Ganhei esse e mais um que tá lá do outro lado da rua. Ela ganhou, gente, uma caixa d'água. É. Ela ganhou uma caixa d'água pra botar na casa dela. Bom, agora eu vou abrir, tá? Agora vamos. Gente do céu! O dia não vai abrir o presente! Recebidos da Shoppe! Da Shoppe. Vamos ver. Isso aqui, ó. Wanderlei fez eu comprar isso aqui. E não comprou o que vai nisso daqui. Então, vou bater nele. Não sei nem o que que é isso aí. Ele nem sabe o que é, gente. Sente aí, café. Você mandou comprar isso aqui. Ah! O que que é? Pra cinco redes. Ah! Pra fazer o redário. E as redes? Não, você não comprou as redes. Você cancelou meu pedido. É, gente, mostra a sua cara ali. Mostra aí. Mas rede gigante, quatro e meio, onde é que eu vou colocar? Eu quero rede gigante. Eu não quero aquelas redinhas. Olha meu tamanho! É. Olha o teu tamanho também. Esse aqui, nininho. Olha que tá pro cutitinho ele, né, Lulu? O cutitinho, né? Aí ganhou os pegadores da rede e não tem rede. É, eu ia comprar as redes e ele não deixou. Fez eu cancelar o pedido. Mas eu vou comprar de novo. É que eu precisava saber se ia chegar aqui os pedidos, né? Isso aqui é baratinho. É conversa dele, gente. É, tem coisa cara. Isso aqui é baratinho, custou 16 reais. Todos esses. Tem um monte. Quantas redes tu ia comprar? Eu vou comprar cinco redes. Uhul! Porque ele quer fazer um redário. O que que é um redário? Redário. Maria, todo mundo te vendo, tá? Ué, mas eu não sei. Tem que perguntar o que que é, né? Redário é um coletivo de redes. Ah, tá. É um eucalipto gigante no meio e cinco eucaliptos em volta. Ah, sim. E ali nós vamos colocar, fazendo uma roda. Ah, tá. Ali nós vamos colocar cinco redes. Uita. E vai ter um telhadinho pra gente ficar de baixo. Ah, que chique. No meio de tarde. Ah. Entendeu? Então, gente, tem gancho pra cinco redes. E não tem as redes. E não tem as redes. Ah, Vanderlei. Não vou abrir tudo não, porque é tudo igual. Vamos abrir o presente agora da Maria. Uhul! Olha o tamanho da caixa. Se bobear, a caixa é maior que ela. Não é. Mas não é tudo da Maria, não. Aqui tem coisa minha também. Tem coisa tua aí dentro, né, Lu? Na verdade, eu comprei pra mim e pra ela. Igual meus talheres cor de rosa. Oh, delícia. Se você escolher a minha cor aqui, eu vou te bater. Gente, ela escolhe a cor. E aí ela briga. É, eu gosto de brigar. Não, Lu. Né? Não é justo. Vamos ver, gente. Não joga a caixa fora, não. Eu preciso da caixa pra botar minhas roupas. E olha aqui, caixa pra botar roupa. Vou botar roupa no guarda-roupa novo. Não, mas é pra tirar do guarda-roupa velho. Ah, tá. Enquanto não pinta eles, né? Pra tirar do guarda-roupa velho. Ai, aqui tá agarrado. Olha a mão aí. Com a faca. O celular caiu, tá? Gente, caiu até o celular aqui. Eu não me cheio pra lá mesmo. Não me enganei. Vamos ver. Duas caixas, ó. Ó. Duas, ó. Uhul! Vai fazer uma gradona. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver qual que eu vou abrir primeiro. Vamos ver se tu vai acertar, abrir o teu. Não sei se abrir ou se é o teu, né? É. Eu não sei também. Só quantas cores? Duas cores. Duas cores só. Um rosa e um azul? Não. Um amarelo e um verde. Ah, tá. Então o amarelo vai ser meu, né? E o verde teu. Por que se a minha casa é amarela, Ana Maria? Mas tu não vai pintar tudo de verde? Quem falou? Não. Quem te disse? O armário lá embaixo. Gente, ela já tá escolhendo as coisas. Olha, gente. Olha. Vou mostrar pra vocês, ó. Vem uma jarra. Uma jarra. Ai, que lindo. Uma jarra maravilhosa. Amarelo, vem ver. Ó. Vem 11 potinhos. De tamanhos variados. Eles são maravilhosos, ó. Você não vai fazer com os potinhos? Botar na geladeira, cheio de coisa gostosa. Você vai guardar no armário. Não, nada disso. Olha, gente. Seu bobo. Os potes são grandes, ó. Ó. Tá vendo? Ó, Maria, vê aí. Mas se você quiser ficar com o amarelo, eu deixo, né? Eu vou fazer o quê? Eu pedi tudo pra tampa preta. Que é pra ficar mais... Aqui dentro tem mais potinho, ó. Mais tchan. Mais potinho. Aqui o potinho legal, né? Mais uns pequenininhos. Olha, tá arrumadinho. Olha a jarra. Olha, gente. Lindo, gente. É lindo. É lindo. Deixa eu botar uma caixa aqui pra eu poder arrumar aqui em cima. Peraí. Depois eu abro a outra. Que aí dá pra mostrar pras pessoas. É, né? Ah, pra botar... Ó, um de feijão. Um de arroz. Gente, eu achei esse pote lindo, ó. Ah, tá. Ó, que lindo. Maria, fica em pé aí. Tá cansada? Ainda bem que tá grande. Aí dá pra me enxergar. Fica em pé aí. Hein? Fica em pé. Você tá sumida. Você não aparece no vídeo. Ui. Oi. Cheguei. É. Olha, gente. Arroz. Esse aqui é do arroz. Feijão. Não, vai cair. Açúcar. É lindo, né? É. Açúcar. Acho que eu não queria o verde mesmo. Café. Café. Mas é o amarelo. Eu pedi por causa da casa. Vamos ver se eu consigo. Arrei. Ah, tá, amor. Obrigada. Sal. Até o sal, ó. Ah, tá legal. Que bonitinho, né, gente? É. Tampadinho, bonitinho. Tampadinho. Arroz, feijão, açúcar, café e sal. E vem essa jarra maravilhosinha, ó. Jarra linda. Esses potinhos maravilhosos. Vem com a tampinha, ó, nela, ó. Muito bom. E todos esses potes, ó, gente. Legal, né? São... Bom, eu acho que veio de brinde, porque era onze só. Não sei quantos tem. Uh! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Sete, oito, nove. Nove. Tá faltando pouco. Dez. Ah. Acho que é a jarra que é o brinde. Ah, tá. Eu não pedi jarra. Não. Onze. Deu onze. Deu onze? Deu. Porque tinha tirado um daqui de dentro, né? Ah, tá. Não sei. Tem aqui dentro? Não. Aí não. Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Dez. Onze. É. Esse grandão aqui. Pronto. Então é isso, gente. Legal, Luciana. Muito top, né? Porque eu acho que a gente precisa de potinho na casa. Ah, é pra ficar... Fica um de cada cor, um de cada jeito. Fica ruim. É. E aqui a gente pode, inclusive, botar a etiqueta neles pra saber o que que tá guardando, né? A geladeira, sei lá. Pronto. E ó, a jarrinha, ó. Que maravilhosa essa jarrinha, ó. Muito linda, né? É. E aí não precisa fazer aquela montoeira de suco, faz só. Que dá, né? Dá uma quantidade pra beber na hora do almoço. Então vamos, vamos abrir agora o amarelo. Ui! Gente, peraí, amor. Eu tenho que mostrar. Peraí, gente. Que é aquilo? Olha ele, gente. No meio da minha mostragem. Olha ele, carregando pedra mármore. Ui! Onde você vai com essa pedra mármore, marido meu? Ai. Isso aqui é pra nossa... Que pedra, hein? Pra nossa o quê? Nosso gole. Sério? Ah, não. Eu pensei que você ia usar aquelas lá de baixo. Qual? Acho que eu deixei você usar da mesa. Não, mas essa é mais bonita. Ah, não posso deixar cair. Que legal, amor. Essa linda pedra mármore maravilhosa, hein, mamãe? É uma caixa, viu? De novo aqui, gente, ó. Maria tá escondida de novo, hein? Ai, peraí. É que eu tô sem o tripé. O tripé tá lá embaixo. Não, pode ficar deitado. Não, pode ficar deitado. Pode ficar sentado aí. Agora vamos ver se dá. Pode sentar, Maria. Pode. Ó, vamos botar essas aqui na beirinha ali. Pra mim abrir a outra. Ah, muito lindo, né? É. Ó, olha. Ah, porque a cozinha vai ficar toda nova, né? Então tem que ter alguma coisa nova. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Vai nem caber nas coisas aqui. Agora vamos nessa aqui. Abre. Já falei a cor que é? Falou amarelo. É isso mesmo. Falou verde e o amarelo. É. Gente, muito baratinho esses conjuntinhos, tá? É lindo, porque é bem acabadinho. Olha que lindo, Lulu. Bom, eu não gosto de gastar um dinheirão com as coisas, né? Quem compra tabué, tá falando que tá comprando coisa de qualidade, com o seu dedo, com o seu dedo, né? Mas eu acho isso aqui de extrema qualidade também. Ah, é? Ó, veio a jarra de presente pra mim também, ó. Ó, gente, o amarelo é a coisa mais linda. Não é? Eu tô com dúvida agora, hein? Hein? Tô com dúvida agora, hein? Tá com dúvida? Tô. Ah, você pode me dar o qual você quiser, Luciana. Ah, assim não é legal, é bom com emoção. Bora brigar? Vamos brigar. Eu quero o amarelo, tu quer o verde. Ó, onze potinhos. Ai, que lindo. Acho que é dez, não é onze? É dez potinhos. O que que eu tô falando hoje? Dez potinhos e a jarra, né? Dez potinhos, tem do grande, do médio e do pequeno. Maravilhoso. Eu vou botar o link da loja aqui na Shopping, se vocês quiserem. E agora vamos aqui. Vamos ver uma por uma, porque é muito legal. Vou botar a caixa aqui, pra vocês verem ao no alto, pra aparecer no vídeo. O celular tá mais baixo. Olha que lindo, gente. Olá, olha que linda. Gente, fala aí qual que vocês gostaram mais. O verde ou o amarelo? Ah, eu também achei todos os dois maravilhosos. É. Olha, o verde ou o amarelo? O gosto aberto, né? Acho que a gente não tá só pra ver direito, tá longe. Olha, gente. É lindo, né? Qual vocês amaram mais? Ai, gente, eu tô emocionada, né? Já vou arrumar o meu, que ficar pra mim, já vou arrumar imediatamente. Vai arrumar o meu? Lavar, não, lavar e botar os mantimentos, né? Nem aberto, armário, porque achei que o saquinho aberto. Ué. Olha que lindeza, gente. Muito chique, muito chique, de verdade. A churra. Pra mim, a melhor coisa que inventar, eu tenho lá numa produção de alumínio decorado. Ai, também é muito chique. As minhas são de borboleta. Olha, gente, de sal. Olha que bonitinha. Vou mostrar de sal pra vocês, ó. Maria tá escondida lá. Muito linda. Gente, qualidade muito boa, esses potinhos. Pode comprar. Eu sou uma mulher da roça. Eu gosto assim. Do jeito que vocês estão vendo aqui. Eu não gosto daquelas coisas chiquetosas, cheias de gueri-gueri. Eu não gosto. Até porque é coisa do uso do diário. Diário. Quando você gasta um dinheiro muito grande numa coisa do uso diário, que você, sem querer, acaba destruindo, você fica com uma culpa na consciência. Eu não gosto disso. Então, fica bonito na cozinha. E não é caro, igual essas coisas muito caras que a gente vê por aí. E é bonito tanto igualmente quanto. Né, Maria? Não é? Quem gostou, diga! Eu gostei! Eu amei! Eu gostei, amei! Eu também amei. Eu amei. Também amei. Então, esse foi o recebido de hoje. Eu vou terminar de desembrulhar aqui os ganchos das cinco redes que ele não comprou. As redes. Mas, em compensação, meu marido comprou duas caixas d'água a mais. Uma pra ficar na queda da chuva aqui. E outra lá pra casa da Maria, pra trocar a caixa d'água dela. Isso é muito maravilhoso. Mamãe, vem te pedir aqui do vídeo que você apareceu. Agora vem te pedir. Então, eu vou me despedindo de vocês, meus amores. Do coração. Gente, mas vem tão bem embalado. Que você não consegue nem cortar. Deixa embaladinho. É, mas a Maria vai comprar a rede. Vem dar. Tchau, mamãe. Hora de me dar. Tchau. Tchau. Aê! Tchau, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Quem achou? Qual que você achou mais bonita? A amarela ou a verde? Fala aí nos comentários pra mim qual vocês acharam mais linda. A amarela ou a verde? Alright. Eu acho que eu dei uma amarela. Eu dei uma amarela. Ai, que dúvida que não é? Eu tomo um café pra decidir. Bora ver. Beijo no seu coração. Tchau. Tchau. Midnight's getting closer And I just wanna hold her In my arms till the sun comes up She's a little bit country Yeah, she's my country, girl She's a little bit country Yeah, she's my country, girl Yeah, she's my country